Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Já emitei-se Um breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no vale de favela Que tudo aconteceu Fui duvida e todo o milho Mas olha no pneu Ele me arrastou pra deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 A parasita de olinó E começou a sacanagem 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 Então vem, aquece a luz, senta na pica Meu bem, você tá com o Jedi, não tá com mais Ninguém se protesta aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro tempo e tacarrola Muito bom, muito bom